Mas quem é psi aqui? Psi qualquer coisa? Psicologa, né? Não, tem... Eu vou fazer o seguinte. Esse texto, já conto rapidamente a história dele, ele se chama A Mínima Diferença. Foi um texto que eu escrevi para uma revista de psicanálise há 20 anos atrás, mais de 20 anos, 23 anos, foi em 92, que queriam um texto sobre feminilidade. E as pessoas que estão de pescoço torto, acho que aqui pode ser mais confortável, não sei se está difícil de enxergar, não sei. Enfim, queriam um texto sobre feminilidade. E vocês sabem que na psicanálise, se a gente leva as últimas consequências, as premissas freudianas sobre o que é que diferencia homens de mulheres, você vai... Se quiserem, depois eu posso falar, alguém pode perguntar, por exemplo. Você vai vendo que você não chega em nada definitivo. É claro que nós somos biologicamente diferentes e eu absolutamente gostaria de defender que não há diferenças. Então, nessa época, nesse debate, nessa revista de psicanálise, eu, a partir de Freud, pensei a uma mínima diferença. E essa... Psíquica, né? Claro, na tônica a gente sabe. E essa mínima diferença estrutura um gênero, um estilo, uma forma de desejar, que podem fazer grandes diferenças ou não. Depende do que nós, mulheres, do nosso desejo. Se nós queremos estar mais próximas do paradigma masculino, naquilo que ele é, inclusive, vantajoso para nós, né? Autonomia, independência, capacidade profissional. Coisas que o Freud achava que não eram... Ele achava, com sinceridade, pelo período em que ele viveu, que não eram próprias do feminino mesmo. Ele fazia uma análise psicanalítica para dizer que as mulheres, no máximo, são capazes de... Elas não são capazes de sublimação, dizia o Freud. No máximo, historicamente, elas conseguem tecer os panos com os quais elas cobrem a sua castração. Castração barra falta de pena. Imagina como ele estava enganado. Freud acertou em muitas coisas, mas quando a gente vê como as mulheres hoje ocupam os espaços públicos, produzem, inventam... Da mesma maneira que os homens, não precisamos ser melhores nem criar nenhum tipo de competição, mas no sentido de que algo que parecia que não era para o nosso sexo, em menos de 100 anos, se revelou um erro de concepção. Então, um dos modos de discutir o assunto, se vocês quiserem, é pegar uma passagem importante da mulher tradicional para a mulher moderna, que tem a ver com o século XIX. Mas antes eu vou... Daí vai depender um pouco das perguntas de vocês. Claro que a gente não vai discutir o século XIX, eu gostaria só de fundamentar um momento em que uma série de crenças que até 50 anos atrás pareciam científicas, se estabeleceram. Mas antes eu vou ler esse textozinho, chamado A Mínima Diferença. Há 100 anos, ou seja, desde a criação da psicanálise, porque esse texto é de 92, a criação da psicanálise, os primeiros textos, 1889, por aí. Há 100 anos não se fala em outra coisa. O falatório surpreenderia o próprio Freud. Se ele criou um espaço, um consultório e uma escuta para que a histérica pudesse fazer o seu sexo, ou seja, o seu lugar sexual, falar, num tempo cuja norma era o silêncio, o que restaria agora dizer ao psicanalista quando a sexualidade circula freneticamente em palavras e imagens como a mais universal das mercadorias? Isso acho que ainda é atual, apesar do texto ter 20 anos. A sexualidade, hoje em dia, serve para vender tudo. De charuto a sabão em pó, de automóvel a adubo para agronegócio. Você pode usar a imagem de sexo para tudo. Ainda assim, parece que nada mudou muito. O escândalo e o enigma do sexo permanecem, só que deslocados. Já não se trata da proibição da nudez dos corpos, por exemplo, e da sexualidade das ações. Mas ainda permanecem deslocados, mostrando que a psicanálise ainda não acabou de cumprir o seu papel. Mulheres e homens vão aos consultórios dos analistas e, exatamente como há 100 anos atrás, mais mulheres do que homens vão aos consultórios dos analistas. Quem for analista aqui faz uma estatística mental e vai perceber que muito mais mulheres do que homens têm coragem de falar para os analistas quais são seus conflitos. vão à procura, no mínimo, de restabelecer um lugar para uma fala que já não é mais a lata de lixo do inconsciente, como era a fala histérica, mas que vem sendo exposta à exaustão, ocupando um lugar de destaque na cena social e até a produção de uma aparência total de normalidade, a fala sexual. Parece que nada mudou muito. Mulheres e homens continuam procurando a psicanálise para falar da sexualidade e suas ressonâncias. Mas o que se diz aí já não é mais a mesma coisa. O que faço para ser amada e, ao mesmo tempo, desejada? Pergunto às mulheres, com algum ressentimento. Afinal de contas, não era de se esperar que o amor se tornasse tão difícil já nos primeiros degraus do paraíso da emancipação sexual feminina. Ou seja, se as histéricas freudianas sofriam da interdição sexual, no mínimo até o casamento e para as que não eram casadas o resto da vida, e sofriam disso a ponto de o Freud chegar a fazer uma hipótese que as conversões das histéricas corporais eram simbolizações de um ato sexual que estava proibido para elas, se as histéricas freudianas sofriam disso, hoje, quando já se completou, se a gente pensar em 68 como uma data símbolo, é claro que desde o pós-guerra a liberação sexual feminina vem andando, mas se a gente pensar em 68 como uma data símbolo, já faz quase 50 anos, quando isso se completou, é como se as mulheres ainda viessem perguntando se eu sou desejada, como é que eu posso ser amada? E se eu sou amada, como é que eu posso ser desejada? Como se essas duas coisas continuassem um pouco dissociadas, e isso torna, deixar essas mulheres muito perplexas. E os homens perguntariam o seguinte, o que eu faço para ser capaz de continuar amando aquela que, afinal de contas, me revelou o seu desejo? Porque o modelo tradicional da mulher que não pode mostrar que deseja, e o homem, então, que é o conquistador, que é quase o professor sexual da mulher, que é o modelo antigo, depois, se vocês quiserem, eu conto um pouquinho do livro do Rousseau sobre a educação dos homens e das mulheres, que é genial, mas eu não quero me dispersar muito agora. Enfim, é como se os homens dissessem, agora que a mulher já pode mostrar que deseja a gente, o que a gente consegue fazer para continuar amando elas? Para elas não serem só um objeto rebaixado, porque a moral sexual ainda persiste, mesmo que seja inconsciente. Então, os homens perguntam isso muito perplexos diante de uma inversão do que o Freud tinha observado antigamente, segundo o qual é próprio do feminino, isso era a ideia do Freud, não só da mulher, mas do feminino, ele definia o feminino como a característica característica de uma posição subjetiva dessa que é capaz de se fazer amar e desejar. E o próprio homem seria, hoje em dia, uma espécie de narciso ferido, eternamente em busca de restauração, porque ele tem que amar, sem descanso, aquela que parece lhe revelar o seu desejo, como se isso fosse muito difícil. Então, podemos pensar, e foi essa frase que a Daniela pensou, se eu bem me lembro, quando ela me sugeriu esse tema, mulheres que já não se sabem fazer amar, mesmo que consigam ser desejadas, e homens que já não amam como antigamente. Como se chegassem aos nossos consultórios pedindo aos psicanalistas, o que eu faço para voltar a ser mulher, como se já tivessem deixado de ser? Ou se os homens perguntassem, o que eu faço para voltar a ser homem, como se tivessem deixado de ser? Como se não fosse uma questão de que os parâmetros do masculino e do feminino tivessem se alargado, se flexibilizado com as evoluções da cultura. O Arnaldo Jabor, num antigo artigo para a Folha de São Paulo, porque isso daqui já tem 20 anos, ele comentava sobre um choro arrependido de certas mulheres na cena política e na mídia no Brasil. E sobre esse choro, porque, afinal de contas, as mulheres é que choram, os homens não deveriam chorar. Ele fala que o que é isso? A feminilidade vem como um retorno a um lugar perdido? Agora a mulher chora para tentar recuperar os segredos da feminilidade? Bom, eu não me sinto capaz de formular uma interpretação satisfatória para o que eu ouço no consultório e na vida. sobre esse mal-estar. Então eu vou dar voltas em torno desse mal-estar. Eu vou tentar cercar com perguntas aquilo para o qual eu não encontro resposta. Por exemplo, é possível que a relação entre a consciência e o inconsciente se modifique na medida em que mudam as normas, os costumes, os comportamentos, os discursos dominantes? Se a gente pensar estritamente na psicanálise, a relação entre o que é recalcado e o que é consciente devia ser mais ou menos permanente. Então, com essas questões das mulheres sobre a feminilidade, justamente na hora que já podem saber do seu desejo, eu faria essa pergunta. É possível que a relação entre consciente e inconsciente se modifique na medida em que mudam os costumes, que mudam os discursos dominantes, que mudam as regras? Essa questão remete, sim, a uma relação entre o que a gente chama em psicanálise, por isso que eu perguntei quem era a psia aqui, mas depois, se quiser, eu posso aprofundar isso, entre recalque e repressão. Quer dizer, o recalque seria aquilo que funda o inconsciente ao qual você não pode ter acesso, é o recalcado. Pode ter acesso em análise, se alguém te ajudar, interpretar, mas tem a ver com representações mentais que são tão sofridas para o ego, que são tão conflitantes, que elas são profundamente afastadas da consciência com uma resistência ativa contra a possibilidade de retornar. Já o que a gente chama de repressão, isso são traduções para o português, dos termos alemães, mas vamos ficar com eles mesmo, são aquilo que você conscientemente fala não quero pensar nisso agora, por exemplo, não vou fazer isso porque não posso, então me dá a tirar da cabeça, mas a repressão você pode ter acesso ao que você decidiu reprimir. Não é um mecanismo inconsciente profundo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, a relação entre recalque e repressão. Se mudam as normas, mudam os ideais de cada cultura, certo? E muda o campo das identificações. O que você acha que faz de você uma mulher da classe A ou B ou C? O que você acha que faz de você uma mulher intelectual? Muda o campo das identificações. O que você acha que faz de você uma mulher desejável para os homens? Com quem você vai se identificar? Que tipo você vai compor? E isso profundo, não só o tipo no sentido do modo de se vestir, etc. Mudando os ideais e o campo das identificações, muda uma parte das exigências do superego. O superego já não exige as mesmas coisas que quando a psicanálise foi fundada. seja casta, seja virgem, não mostre nada do seu desejo, no caso do masculino e feminino. Ou para o homem, seja galante, conquiste a mulher com o seu trabalho, só depois de casar é que você vai ter, etc. Esses ideais mudaram, o superego já nos manda fazer outras coisas. E as representações de si mudam também. E os sintomas mudam, então. Porque eles tentam dar conta sempre e simultaneamente do desejo e da repressão e do recalco. Então, os sintomas mudam. Dito de outra forma, será que os novos tempos nos trazem novos sujeitos? Novos homens e mulheres colocam outras questões à observação psicanalítica? Bom, é claro que eu quero fazer uma ressalva que quando eu falo novo, ao contrário da publicidade, eu não acho que falar novo significa que bom, é novo, então é bom. Muitas vezes o novo é um problemão, por ser novo, porque a gente não tem lugar para ele. A gente não sabe pensá-lo. A gente não consegue acomodá-lo entre os nossos hábitos. Então, a própria psicanálise já nos ensinou em relação a essa euforia da novidade, que eu acho que é a sociedade de mercado que nos traz, que cada vez que você remove uma barreira psíquica, levanta um véu ou uma barreira social, você se depara não com um paraíso de novidades e conflitos resolvidos, mas com um novo campo minado. Então, se a gente pensar no véu que as feministas da década de 60 e 70 levantaram, e nós todas podemos nos considerar filhas ou netas dessas mulheres, simbolicamente, porque já nascemos muito beneficiadas de conquistas que não se tratavam de queimar a sutiã na praça, não. Eu estou falando das primeiras mulheres que foram para o mercado do trabalho, as primeiras mulheres que perceberam que a pílula anticoncepcional dava uma liberdade sexual porque dissociava casamento de procriação. Você podia não se casar e não correr aquele risco de, de repente, ter que criar um filho sozinho, ou, numa sociedade mais conservadora, passar pela vergonha de estar grávida fora do casamento, coisa que, felizmente, nós também, pelo menos em São Paulo, pelo menos em alguns ambientes sociais, já superamos. Mas, mesmo assim, cada vez que você levanta uma barreira de recalque, você se encontra num campo minado. Então, vamos avançar um pouquinho mais nesse campo minado. O lugar que era reservado às mulheres na cena social e sexual, desde o surgimento da psicanálise, foi sendo alterado, em parte por obra das próprias contribuições freudianas, porque o fato de escutar as mulheres e escutar a insatisfação sexual das mulheres no final do século XIX era escandaloso, mas também era revolucionário. E foi sendo alterado, então, o lugar reservado às mulheres e sendo ampliado. Então, as insígnias do que é a feminilidade se confundiram totalmente, se modificaram. Quer dizer, isso aqui, uma mulher, normalmente, como várias de vocês, usando calças, uma coisa banal. Até a geração das nossas avós, das nossas mães não, mas das nossas avós, era uma ousadia que poucas sustentavam. Isso é um exemplo bem bobo, na verdade, porque hoje isso para nós é banal. As diferenças foram sendo borradas entre homens e mulheres até o ponto em que uma revista Time americana, nos anos 90, publicou um artigo de capa com a seguinte pesquisa. Homens e mulheres, dois pontos, nascem diferentes? É claro que o conceito pré-freudiano, mas que vai até o século XX tranquilamente, porque a psicanálise demora muito para, até hoje, penetrar em certos nichos mais conservadores da sociedade, para sugerir que algumas barreiras não são naturais, mas são culturais. Então, a revista Time, norte-americana, publicou esse artigo de capa. Homens e mulheres nascem diferentes? Ou será que a cultura que os torna diferente? Ou será que tem uma mínima diferença sexual, anatômica e biológica, que produz uma grande diferença pelas suas consequências? Na dinâmica, então, do encontro e desencontro entre os sexos, a intensa movimentação das tropas femininas nos últimos 30 anos parece ter deslocado os significantes do masculino e do feminino, a tal ponto que vemos caber aos homens, às vezes, o papel de narcisistas que querem ser olhados e admirados e que são um pouco frígidos em relação à abordagem sexual das mulheres. A gente vê isso acontecer com homens. Eu não estou falando de homens que não são machos. Não se trata disso. Mas, às vezes, o assédio de algumas mulheres, isso entre os jovens também, a gente observa na clínica com a adolescente, torna os homens um pouco recuados, não tão ativos, não tanto querendo avançar como quando as mulheres eram inacessíveis. E as mulheres também, de vez em quando, fazem esse papel de desejantes vorazes e sempre insatisfeitas que seria o papel masculino. Ou seja, será que hoje não caberia aos homens dizer vai devagar, calma aí, não é assim, né? Aterrados diante da audácia dessas algumas mulheres que até uma ou duas gerações atrás pareciam achar que as investidas do desejo masculino eram ou uma homenagem à sua perfeição estética e moral, ou um mal necessário da vida conjugal, como muitas das gerações das nossas avós. já sabemos que o ser humano, não só o homem ou a mulher, odeia tudo aquilo que o atemoriza. Se, para o Freud, a ideia hoje pode parecer um pouco bizarra, mas no inconsciente profundo se forma na infância, faz sentido. A ideia da angústia de castração, ou seja, que quando o homem descobre, quando o menino descobre o sexo feminino, que, para ele, é um sexo vazio, como se algo tivesse sido cortado dali, e as culturas, de uma certa forma, sempre tiveram um pudor maior em dissimular o sexo feminino, e também tentar compensar com todos os artifícios da beleza, dos adornos e da indiferença, a bela indiferença, que seria o sintoma da histeria. Porque, teoricamente, o sexo feminino produziria uma enorme angústia no homem que sente que, se a mulher perdeu, ele também tem algo a perder. Essa é a teoria sexual infantil. Não sei se vocês querem que eu fale disso agora ou que eu fale no debate. O que vocês acham? O debate. Está bom. O homem falou, as mulheres ficaram quietas. Não tenho culpa. Bom, então, se o homem diante da... Se a angústia de castração do homem se manifesta muitas vezes diante do corpo sem pênis da mulher, é disso que eu estou falando, para quem não é da área, essa angústia parece redobrar diante da evidência de que esse sexo feminino, onde parece que alguma coisa falta, hoje em dia também pode revelar uma certa voracidade. aliás, as meninas das gerações que vieram muito depois desse texto, às vezes assustam os meninos com essa suposta voracidade. Pode não ser voracidade, pode ser só ansiedade, pode ser só medo, aquele medo que faz você ir em direção àquilo que você tem para resolver logo, mas às vezes aparece como voracidade. O que elas querem de nós? Indagam entre si os varões, tentando de se assegurar de que ainda é possível entrar e sair da relação com a mulher sem deixar de ser homens. Como se as mulheres pudessem masculá-las. Não, eles querem que não e nós também queremos que não. Mas como? Se a mulher que expõe seu desejo sexual age, no sentido tradicional da cultura, como um homem. E isso atemoriza os homens, feminiza os homens. Uma vez, eu ouvi isso na clínica, um homem dizendo mas quando vê uma menina assim, nossa, como se é lindão, parece que eu sou a mulher e que ela é o homem. Porque, é claro, as estilísticas são muito antigas. Esse modo de aproximação que nós chamamos em psicanálise de fálico, independente se ele vem de um homem ou de uma mulher, inibir um homem. Pode inibir de fato. Os artistas, os escritores, principalmente, da virada do século 19 para o 20, foram, como sempre o Freud dizia, os artistas é que sabem antes de nós, antes dos cientistas, os poetas, sabem os grandes problemas da humanidade, sabem antes de nós, expressam antes de nós. Os escritores da virada do século 19 para o 20 já previam a sorte dessas novas ricas da conquista amorosa. Eu chamo de nova rica como se a mulher se comporta como uma nova rica, assim como o novo rico quando ganha dinheiro sai exibindo, querendo entrar rapidamente no clube dos milionários, dos verdadeiros burgueses ou aristocratas e dar um monte de fora. A mulher, até hoje, já não, mas quando eu escrevi esse texto, muitas vezes parecia que era a nova rica no mundo das conquistas amorosas. Meio desajeitada, meio fálica demais, meio querendo se impor. Isso a gente ouvia no consultório, não só eu. Também decorre de conversas com outros psicanalistas. Então elas pagaram, os artistas mostraram que essa ousadia feminina podia custar caro. E eu tomei alguns exemplos de livros conhecidos de todas nós. Por exemplo, Ana Karenina, do Tolstói. Ela pagou muito caro pela sua ousadia. Ela acaba se suicidando debaixo das rodas de um trem como, entre aspas, a mais desgraçada das mulheres. Porque ela descobre ao deixar o seu marido por um amor romântico, por um jovem de olhos negros e bigodes e cavanhaque que monta bem a cavalo e que, evidentemente, despertava o desejo dela e não necessariamente tinha interesses conjugais em relação a ela. Então ela vivia com um bom marido que a tratava bem, inclusive ela não é nenhuma coitadinha, mas estava ali acomodada e incendiada pelo desejo que o conde Vronsky desperta nela. E ela descobre ao viver com ele desonrada numa sociedade em que uma mulher da alta classe deixar o marido era uma desonra, que o amor não é meio de vida, o amor não garante nada, só que garante o casamento. Isso nesse momento que Tolstói escreveu Ana Karen. Emma Bovary, que todas nós conhecemos, a personagem de Flaubert, outra suicida, se queimou, queimou as entranhas com arsênico porque ela não foi capaz de entrar numa aventura amorosa, que era uma aventura, da mesma forma que o seu amante Rodolfo. O Rodolfo entra numa aventura. Os amantes dela acham essa mulher bonita, ousada, que já tem uma experiência porque já é casada, mas morre de pele no casamento. Eles entram em intensas aventuras com ela, até apaixonadas, mas nenhum deles pensa, pensando, inclusive, no código entre cavalheiros do século XIX, em tomá-la como sua esposa. E é outra que se mata também, mas tem uma coisa interessante na Madame Bovary que abre um pouquinho a perspectiva desse debate. Quem lê o romance deve lembrar que Emma Bovary não se suicida porque o amante a abandona. Ela se suicida por um motivo muito mais prosaico e que diz muito mais da condição de dependência da mulher do século XIX em relação ao casamento e ao homem do que o fato dela ter amantes e se matar porque o amante a abandona. Emma Bovary quer ter uma vida além da sua condição. Não sei se vocês se lembram disso. Assim que ela se casa, eles são convidados para um baile num palácio, num castelo. É a primeira vez que ela vai a um castelo e ela volta querendo uma vida. É uma mulher que tem fantasias de ser mais do que ela é. É uma personagem muito interessante. É uma personagem trágica e muito moderna porque ela não se contenta com aquilo que até a nossa modernidade, enfim, do fim das sociedades de corte, do fim dos grandes impérios para cá, na sociedade moderna, liberal, capitalista, etc., para nós é banal, que é você poder escolher o seu destino, inclusive mudar o destino algumas vezes durante a vida. Emma Bovary queria ter mudado o seu destino. Ela nasce numa condição, filha de um pequeno proprietário do campo, então ela vai poder casar na estrutura muito bem cifrada da França do século XIX, com um médico mais ou menos da mesma condição, vai morar numa cidade interior, vai ter uma casinha e ela passa as tardes na janela esperando que algo aconteça. Isso é exatamente o que o Flaubert escreve. O que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa? E claro que não vai acontecer nada. Então, não só ela tenta mudar de vida através de amantes que realizem a fantasia que ela tem de viver a vida de aventuras das personagens dos livros que ela leu. Isso é muito importante porque é no século XIX que algumas mulheres começam a se alfabetizar na escola. No século XVII e XVIII nós temos mulheres que se alfabetizaram na corte. Às vezes por uma tutora, uma tia que por acaso também já tinha sido alfabetizada. No século XIX algumas mulheres começam a ser escolarizadas. Então, Bovary é uma personagem que sofre de uma doença romanesca porque ela lia romances. Doença no sentido de algo que levou à infelicidade. ela não tem nenhuma doença. Ela seria exatamente como nós todas se ela tivesse nascido no século XX. E ela, dessa leitura de romances, desse desejo forte que ela tem, um desejo feminino que não se contenta com algumas convenções todas no lugar, casou, teve uma filha, está tudo certinho, ela quer mais. E ela vai conquistando homens enquanto ela é jovem e bonita, não simplesmente porque ela tem uma insatisfação sexual que ela tem. Tem uma cena de sedução dentro de uma carruagem que é o Flaubert que foi processado pelo Ministério Público na França por causa dessa cena. Se passa dentro de uma carruagem descrita do lado de fora com as cortinas fechadas. É genial. Depois ele teve um advogado de defesa tão brilhante que conseguiu cinicamente inverter o processo e ele ganhou. Mas só para dizer como era ousado descrever uma mulher casada que se entrega a um amante do lado de fora de uma carruagem com as cortinas fechadas. É a única coisa que um par de luvas cai do lado de fora. Não, uma mão sem luvas fecha a janela. Se ela já tirou as luvas, imagine o resto. Mas, enfim, ela se mata porque ela se endividou. E ela se endividou porque ela queria ter uma vida maior do que ela conseguia ter. E, como ela não tinha os recursos simbólicos, a única coisa que ela podia fazer era tentar ter uma casa a um estilo acima do que ela podia ter. como ela se endividava em nome do marido. E o marido não tinha aquele dinheiro, ele era um médico de província. E ela acha que os amantes vão tirar dessa situação. Os amantes não têm nada a ver com isso. Aí ela se mata. Então, é muito interessante essa passagem porque, antes de ter lido desse jeito, estudando para um doutorado Madame Bonvary, para mim, tinha como se é uma mulher que se mata porque ela é abandonada pelo amante. Não é. Ela se mata porque os recursos de sujeito que ela tem como um sujeito do século XIX feminino não estão à altura dos seus sonhos. E os seus sonhos são maiores do que a sua condição porque ela lê. Então, a literatura abre um mundo como cinema, como até para certas pessoas da televisão, apesar de televisão tem uma pobreza maior, mas tem muita coisa interessante, um mundo de aspirações. e no caso da Madame Bonvary, ela é tão paradigmática de alguém que quer mudar de condição e não consegue, que um psiquiatra francês do começo do século XX cria um conceito que ele considera um conceito psiquiátrico, um conceito científico que se chama Bovarrismo. Sofrer de Bovarrismo é você desejar algo que não está à altura da sua condição. Ou seja, nós somos todos Bovarristas hoje. Até demais. todos nós nascemos numa condição e quase que na sociedade de consumo, inclusive, que a gente pode discutir isso, que é outro tipo de distorção, quase que nos movemos pela vida inteira tentando o tempo todo ter uma outra condição diferente daquela que nos foi dada por família, por classe social, por nacionalidade, sei lá. No entanto, para o século XIX, que é o começo da modernidade tal como nós a conhecemos, isso seria uma patologia. Não só das mulheres, inspiradas em uma personagem feminina. Bom, então, essa é a Emma Bovary. Na virada do século XX, então, já não havia, porque para o Rodolfo, amante da Emma Bovary, também era apenas uma aventura e para ela era um passaporte para uma nova vida que ela queria ter. Na virada do século XX, já não havia um Werther, que é o personagem romântico do Goethe, do Afinidades Deletivas, que destruísse sua vida pela utopia do amor de uma mulher. O amor da mulher foi deixado de ser uma utopia para se tornar um fato corriqueiro. São as grandes amorosas que se matam e não os grandes apaixonados do romantismo do século XVIII, ao descobrir que seu dom mais precioso perde parte do valor justamente na medida em que ele é dado. Na minha geração, nós ainda éramos educados assim. Minha filha, não deixe seu namorado ter acesso ao seu corpo porque você vai perder valor. Ou seja, a virgindade era um valor a ser preservado como uma espécie de um tesouro escondido que o homem casava com você para ter acesso a ele, senão ele não vai querer casar com você. Então, o dom mais precioso da mulher perde o valor justamente na medida em que ele é dado. O destino da Nora, personagem do Casa de Boneca de Ibsen, alguém leu aqui? Nos parece mais promissor porque a peça termina quando tudo ainda está por começar. A Nora é uma dona de casa, muito insatisfeita com a sua condição, o marido é um banqueiro e tem um momento em que o marido está falido e ela, acontece alguma coisa, não me lembro mais, e ela é que escreve cartas para os outros diretores do banco pedindo para salvar o marido dela. E quando ele descobre que foi por obra dela que ele foi salvo de uma condição que eu não lembro mais qual era, ele fica muito bravo com ela, ele fica muito decepcionado, ele acha que isso não é para a mulher dele fazer. E Nora abandona a casa de bonecas que ela fala, então o que eu sou para você? Eu sou uma boneca, eu estou aqui na casa de bonecas. Quando ela descobre que a sua alienação, que aliás é um termo que o Ibsen nunca teria usado, era a condição da felicidade conjugal. Depois que ela entende que no código do marido o amor mais apaixonado só iria até onde fossem as conveniências. Aí a Nora recusa então o retorno à sua condição feminina infantil, que é a condição do seu tempo. Em busca de quê? Mas daí o Ibsen tem essa esperteza de fazer cair o pano, já que é uma peça, sem precisar que a Nora também se suicide, se dê mal na sua tentativa de mudar de vida, etc. E agora, mais de um século depois, nós fazemos o balanço do que, nós mulheres fazemos o balanço do que a Nora encontrou. Por exemplo, independência econômica, quem sabe, algum poder, alguma cultura e possibilidades de sublimação impensáveis para a mulher restrita ao espaço doméstico. Isso é muito importante porque Freud que observou seus pacientes e criou a psicanálise a partir da sua escuta. ele não inventou a partir das suas fantasias. Ele chegou a afirmar que a mulher não era capaz de sublimação. Por quê? Porque a mulher não estava no campo da cultura, mas ele achou que isso era próprio do feminino. Depois, se vocês quiserem, eu explico um pouco melhor essa teoria freudiana. Porque não é nenhuma teoria, ele faz um gol de mão para tentar explicar isso. Mas, enfim, ele que tenta dizer que a mulher não é capaz de sublimação. E a Nora, a gente pode imaginar, como netas ou bisnetas da Nora, que ela tem encontrado oportunidades e possibilidades de sublimação impensáveis para a mulher restrita ao espaço doméstico. Porque a sublimação é algo que você faz na interface do doméstico para o privado e para o público. É claro que você pode considerar que bordar ou fazer tricô infindavelmente para preencher o vazio como as nossas avós faziam, também era uma sublimação, quer dizer, uma satisfação que está fora do sexual, que está fora do corpo, dos prazeres corporais. Mas é um canal muito curto, é um caminho que vai só daqui até ali, da mão para o pano e também... E era isso que o Freud dizia, a única sublimação da mulher era tecer os panos. Ele não sabia que ele estava observando uma condição histórica e não uma condição estrutural da mulher. Onde estava? e também a possibilidade de sublimação impensável para uma mulher restrita ao espaço doméstico e a possibilidade de escolha sexual. Uma escolha sexual ou duas ou três. Nós estávamos conversando aqui. Cadê a Daniela? Antes de... E chances de casamento feliz que podem se renovar se a primeira chance não deu certo. E a possibilidade de conhecer vários homens e compará-los, inclusive sexualmente, para não acontecer como acontecia com muitas mulheres de duas gerações atrás que, por alguma razão, não dava certo, não tinha afinidade sexual com o marido e viviam e morriam pensando que é um sacrifício que a gente tem que suportar. Isso a gente ouve ainda de pacientes mais velhos dizendo que ouviram isso de suas mães. A mínima diferença continua sendo muito importante. Mas seria a Nora do Ibsen melhor que as contemporâneas literárias dela? Teria ela conquistado alguma garantia de corresponder às paixões masculinas? Vamos supor que, ao sair de casa, ela tenha encontrado um amante e não um novo marido porque ela ainda era casada, não havia divórcio. Será que ela era capaz, ela conseguiria corresponder às paixões masculinas sem se degradar, se desgraçar, como era o preconceito da época? No Brasil, onde, historicamente, todas as diferenças são menos acentuadas para o bem e para o mal, a gente tende a coxambrar as diferenças, a história de amor mais marcante já no século XX é a história de um engano. É por engano que o Jagunço Riobaldo, personagem de Grande Sertão Veredas, que, a meu ver, é um dos romances mais belos da língua brasileira, se apaixona por seu companheiro de Adorim ou Maria de Adorina, que acaba perdendo a vida na sua mascarada, na sua fantasia viril num duelo. É por engano ou não é que de Adorim desperta a paixão de um homem, ela mesma travestida de homem, por sua feminilidade diabólica, como se insinua, que se insinua e se inscreve justamente onde deveriam estar os traços mais fortes da sua masculinidade. De Adorim é um personagem fascinante. Quem não leu Grande Sertão Veredas? Alguém não leu? Ai, depois se vocês quiserem, eu acho que vocês devem ler de qualquer maneira, mas agora já revelei o fim. O livro é tão genial que quando Guimarães lançou esse livro em 1945, 47, ele escreve de cara, na primeira frase, pedimos ao leitor que ao chegar ao final desse livro não conte o final para os outros. Agora eu já contei. O final é a travessia, mas o final é a descoberta. Enfim, então já foi. Mas é justamente uma mulher mascarada de homem que desperta a paixão de um homem que está vestido de homem não pelo que ela deixa escapar de feminino, é claro que alguma coisa escapa de feminino, mas pelos traços mais fortes da sua masculinidade, sua audácia, sua coragem física e o seu silêncio. Ela é muito, De Adorim é muito quieto. Como se Guimarães Rosa tivesse dado a entender lacanianamente, e agora vou dar três piruetas, vocês me explicam, me dizem depois, tá? Se uma mulher quer ser um homem, isso não faz a menor diferença desde que ela continue sendo mulher. Ou mais, se uma mulher quer ser homem e se esconde nisso, daí sim é que ela é mesmo uma mulher. porque quanto a mulher tem essa possibilidade que o homem não tem, por causa da diferença apenas imagina, de mascarar a sua sexualidade. E a mascarada, teoricamente, é própria da mulher. É a mulher que se pinta, é a mulher que usa véus ou usava véus, é a mulher que pode aumentar seus seios artificialmente. Se a mascarada é própria da mulher, uma mulher vestida de homem é tão mulher quanto, não é? porque ela está seguindo na mascarada. O fato é que não se trata de esconder ou disfarçar, como no caso do Diadorim. O avanço das noras do século XX e XXI sobre espaços tradicionalmente masculinos e as novas identificações que as mulheres podem fazer em relação a atributos secundários dos homens, profissão, ganhar dinheiro, ser competitiva, enfim, hoje em dia isso parece bobagem em relação a atributos que até então caracterizavam os homens não são meros disfarces para fingir que não são mulheres, ao contrário, são aquisições que tornam as identidades femininas e agora já estou falando no plural porque a partir daí as mulheres começam a se diferenciar entre si também, quando saem de um papel estereotipado, um lugar estereotipado, um destino estereotipado, a gente não fala mais a feminilidade, a gente fala as feminilidades, as identidades femininas que se tornam mais ricas e complexas. É claro que isso teve seu preço e intolerância por parte de muitos homens e desentendimento de parte a parte. Aqui eu tomo emprestado um conceito que Freud empregou no seu mal-estar na cultura, sem ter se estendido muito mais sobre ele. Nesse texto, Freud cunhou uma expressão, o narcisismo das pequenas diferenças, tentando explicar as grandes intolerâncias étnicas, raciais e nacionais sobre tudo que pesavam sobre os judeus na Europa. Ele dizia nada mais parecido com um alemão do que um judeu alemão. E é por isso que eles são odiados, porque eles chegaram muito perto, eles são o outro que chegou perto demais. E ele diz, esse narcisismo das pequenas diferenças pode explicar, por exemplo, por que um irmão odeia mais o seu irmão gêmeo do que um amigo do colégio. Claro que depende de como os pais tratam da questão, eu não estou querendo banalizar. Mas esse conceito é muito interessante, porque o Freud tenta dizer exatamente que a intolerância que pesou sobre os judeus na Europa é porque eles eram muito parecidos com os alemães, os austríacos, não porque eles eram o extremo oposto. Você não tem intolerância em relação a um aborígene australiano que chegar com um tipo de roupa que você nunca viu, você tem curiosidade. Você tem intolerância a clássica piada da mulher que encontra a outra que comprou o mesmo vestido e na festa que ela quer furar os olhos da outra. Hoje em dia, talvez nós não sejamos mais tão idiotas, mas é o narcisismo das pequenas diferenças. É quando a diferença é pequena e não quando ela é acentuada que o outro se torna alvo de intolerância. É quando os territórios que deviam estar bem apartados vão se tornando muito próximos. É quando as insígnias da diferença começam a desfocar que a intolerância é convocada a restabelecer uma discriminação, no duplo sentido da palavra, discriminação, sem a qual as identidades ficariam muito ameaçadas. Acho que muita gente que foi para a rua contra a... Não a corrupção, eu também iria para a rua, mas contra as conquistas do PT nesses últimos 12 anos, foi para a rua porque não suporta que quem estava lá no seu lugar tenha chegado agora perto do nosso lugar. Não suporta a invasão do nosso espaço pelos pobres. os negros no shopping, essa história toda que deu o rolezinho, que deu o problema dois anos atrás, isso ofende algumas pessoas. No caso das pequenas diferenças entre homens e mulheres, parece que os homens estão sendo mais afetados pela recente interpenetração desses territórios. E não só porque isso implica possíveis perdas de poder, sei lá, mulheres que concorrem pela mesma vaga no trabalho, etc. E sim porque coloca a própria identidade masculina em questão. Estou terminando, eu achei que esse texto era curtíssimo, mas como eu vou explicando no meio, está ficando meio longo. Coloca a própria identidade masculina em questão. Sabemos que a mulher encara a conquista de algumas características entre aspas masculinas como um direito seu. É uma repropriação de algo que, de fato, lhe pertence e há muito foi tomado. Por que a gente não pode trabalhar? Por que a gente não pode estudar? Por que a gente não pode ler? Por que a gente não pode viajar? Por que não podemos casar com outras mulheres? Por que não podemos criar filhos sozinhas, etc.? Já para o homem, é o contrário. Toda feminização é sentida como perda ou como uma antiga ameaça de castração que está se cumprindo. Ao homem, interessa manter a mulher como a sua outra, a sua outra radical, tentando garantir que esse pedaço de carne a mais inscrito no seu corpo masculino lhe confira, de fato, alguma imunidade. A aproximação entre as aparências, as ações, os atributos masculinos e femininos são para o homem mais do que angustiantes. Às vezes se trata de terror e de fascínio quando o homem se vê diante da pretensão feminina de ser também homem se deixar de ser mulher. Bruxas, feiticeiras, possuídas do demônio, assim se designavam na antiguidade essas aberrações do mundo feminino que levavam a mascarada de sua feminilidade até um limite intolerável. Só a morte, a fogueira ou a quigliotina seriam capazes de pôr fim à onipotência dessas que já nasceram sem nada a perder. Quando você não tem nada a perder, você arrisca tudo. Estou falando da angústia de castração, que é uma fantasia infantil que subjetiva o homem, mas não a mulher. Bom, enfim, quem tem dúvida de que Ana Karenina, Emma Bovary, Nora, Deodorina tenham se tornado aquilo que se costuma chamar de mulheres de verdade a partir do momento justamente em que abandonaram seus postos na conquista desse a mais que tão logo conquistado parece-lhes cair como uma luva. No caso, não um tênis, mas algum atributo que a gente chama de fálico no sentido de que tem a ver com algum poder no mundo. Mas quem duvida também que o preço dessas conquistas continue sendo altíssimo quando não a morte do corpo, porque afinal não é no corpo que se situa um atributo fálico de uma mulher, a não ser que a gente considere que a beleza pode ser fálica, mas a morte de um reconhecimento por parte do outro, na falta do qual a mulher cai num vazio intolerável. Porque se a mulher se faz também de homem, é ainda por amor que ela o faz, para ser ainda mais digna do amor. Quando o amor e o desejo da mulher se libertam do seu apresionamento repressivo para corresponder aos do homem, parece que alguma coisa se esvazia no próprio ser da mulher. Os suicídios de Ana e Emma são nesse caso exemplares. Será que as suas vidas perderam sentido depois que elas se entregaram sem restrições aos seus amantes? Não, acho que a perda de sentido se deu nelas próprias. Ao desejarem e amarem tanto quanto foram amadas e desejadas, elas deixaram de fazer sentido como mulheres, primeiro para os amantes e depois para si mesmas. Na defesa do narcisismo das pequenas diferenças é do reconhecimento amoroso que o homem ainda pode privar uma mulher. Essa que parece que não se priva mais de nada, que não se detém mais no gozo de suas recentes conquistas. Mas não se imagine que o homem o faz apenas por cálculo vingativo. É que ele já não consegue reconhecer essa mulher tão parecida consigo mesmo, na qual também odiaria ter que se reconhecer. Vale ainda dizer que não é só da falta de reconhecimento masculino que tratam o abandono e a solidão da mulher. Já nos primórdios dessa movimentação toda, Melanie Klein e Joan Rivière escreveram que muito mais do que vingança masculina, o que uma mulher teme em represália por suas conquistas é o ódio de outra mulher, a mãe, aquela a quem ela tentou suplantar. E aqui vamos abandonar então o campo minado das novas sexualidades, só temos até agora hipóteses e questões a respeito do nosso mal-estar, antes que esse texto, que é antigo, se torne paranoico. Mas como não ser paranoico um texto escrito por uma mulher sobre a ambiguidade, os impasses e as pretensões da sexualidade feminina? Desculpa, falei muito e quero dar tempo para você. Pensei que ia ser bem rapidinho. O que tem aparecido é alguma coisa de uma briga delas em relação ao jeito que o espectro, por exemplo, da questão do estupro tem aumentado. O que elas entendem, o que tem se entendido, o que eu tenho lido. Na revista Piauí, saiu até sobre a questão do trote em fevereiro, sobre a questão da faculdade de medicina e dos estupros. Acho que lá traz muito bem do que se entende como estupro. Lá eles relatam algo que foi, de fato, estupro mesmo, não há dúvida. Mas o entendimento que se entende como estupro é maior. Mesmo se a menina estiver bêbada e não souber muito do que ela fez. Não estou dizendo que está certo e errado, estou querendo dizer que elas estão trazendo isso à tona. Enfim, acho que o jeito que elas entendem dos meninos, às vezes, pegar a menina, pegar uma mina, pegar uma mulher, o não ser sim, que elas vêm brigando muito não é não e não é sim. Estão falando coisas de escuta de consultório e que tem aparecido um pouco lá na escola? Não sei se faz sentido. Não, interessante. Eu não sou analista de adolescentes, mas eu ouço, inclusive, mães falando, e jovens também, 20 anos, eu não tenho paciente de 13, mas de 20 eu tenho. Eu vou fazer umas considerações extra clínicas, ver se dá para chegar em algum lugar. Eu acho que tem uma coisa que me chama a atenção e, afinal de contas, 20 e poucos anos, não é muito tempo de quando eu escrevi esse texto, é que de lá para cá a publicidade, a indústria cultural se tornaram muito cafajestes, muito cafajestes, no mau sentido, quer dizer, a exposição do corpo feminino virou uma coisa mais grosseira, mais escrota, desculpe a palavra, mas é o que me vem, assim, vulgar, o tipo de mulher, o modo como a mulher tenta seduzir para mostrar um produto, eu não sei se para os jovens, muitos jovens que estão descobrindo seu corpo, que ainda tem algum pudor quase infantil, isso não é agressivo, não é? E mesmo algumas personagens sensuais de novela, tem uma coisa que está se tornando grosseira, não é? Então, acho que as meninas novas, uma coisa é você transar com o namorado, não é? E já tem, desde a nossa geração, meninas mais novas transavam com o namorado, com uma descoberta mútua, com uma liberdade, outra coisa é, e provavelmente esses meninos que dão flor e que são repudiados como machistas, provavelmente são os românticos, porque também são jovens, também são frágeis, também não são os grandes comedores ou estopradores, ainda tem 14 anos, 15 anos, mas há uma mistura de um imperativo de erotização que está na sociedade, que daí deixa de ser uma liberdade, se você se erotiza para cumprir também com um padrão, com um imperativo, com uma... é superegóico, se torna superegóico. Então, acho que por um lado as meninas talvez sofram disso, não é? E por outro lado, aí é um outro ponto que eu temo da minha geração, que é a geração, a segunda geração feminista, já, eu acho que eu sou, não da dos anos 60, mas da dos anos 70, será que o nosso feminismo herdou mais do feminismo americano do que do francês? Porque o feminismo 68, não é? Ele é libertário, mas ele não é cafajeste. E o feminismo americano, que é, como dizer, ele tem um lado que permanece moralista, então as feministas americanas se ofendem com uma cantada. Ou não sei se ainda, não é? Nos anos 90, na mesma época que esse livro, o meu amigo Eugênio Butch era editor da Playboy, editor de uma parte da Playboy, e ele inventou uma coluna na Playboy chamada de Mulher para Homem. E foi uma coluna onde eu escrevi durante um bom tempo e alguns leitores detestavam. até aqui as mulheres têm que remeter o palpite, não sei o quê. Mas a minha primeira coluna foi um elogio da cantada. E era uma brincadeira, uma coluna brincalhona, porque ela estava na Playboy, não ia... Mas eu era dizendo assim, por que as mulheres se ofendem com cantada? Isso é uma herança errada de um feminismo puritano. Eu não estou dizendo de uma abordagem grosseira, mas cantada, aquela coisa que está passando na rua, que linda, dá o telefone do cachorrinho, a Nora, que minha mãe pediu, essas coisas que acontecem. Por que as mulheres se ofendem? Isso é um puritanismo, você tem que rir, dizer obrigado. Então, eu acho que a gente herdou um pouco do feminismo norte-americano. Qualquer abordagem masculina tem que ser politicamente correta, muito respeitosa, muito... Eu ouvi histórias bizarras quando eu estive em Berkley, uma época que eu fiquei lá na universidade. E, ao mesmo tempo, se a gente pensar no cinema, existe mais grosseria sexual no cinema americano do que no cinema francês, onde a conquista feminista foi uma conquista como se, bom, vamos voltar a um estado do qual nunca deveríamos ter saído, de naturalidade na abordagem, sem escândalo, sem ofensa, sem agressividade, sem estupro, evidentemente, a naturalidade na abordagem. Eu preferia que a gente tivesse herdado mais essa tradição, 68, francesa do que americana, mas a gente não manda na cultura em que a gente está. E a nossa indústria cultural é toda americana ou americanófila, não é? Agora, eu não sei diagnosticar essas meninas, mas é como se elas, talvez, estivessem angustiadas, e eu acho que isso tem a ver mais com a indústria cultural do que conosco, que estamos aqui criando filhas, etc. Mais angustiadas com a antecipação imaginária do que deve ser o desejo delas que elas nem acessaram ainda. E já tem imagens, 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 oferecendo um ideal de gozo para elas. E eu acho que talvez, apesar de ser desagradável vê-las assim, pode ser saudável que elas estejam... Calma aí, gente. Deixa eu ir no meu tempo, do meu jeito, e nada de esperar que eu seja uma fogosa aos 12, aos 13, aos 15 anos, né? Mas são hipóteses, eu não acho que estou respondendo assim... O Marco Polan, ele é um jornalista californiano, e ele escreveu um livro interessante, vários, O Dilema do Onívoro e tal, e o último livro, ele afirma que muito da barbarização das sociedades modernas diz respeito à ausência de ritualística relacionada à alimentação. E ele diz que, em um determinado momento, quando a mulher se emancipa, o que é maravilhoso, é essa conexão do alimento, a pessoa com o alimento permeado pela ação, a transformação da mulher, a mulher que nutre enquanto dona de casa, enquanto mãe, enquanto provedora. Então, ele diz que, a partir do momento que as pessoas não se sentam mais à mesa, elas deixam de se aculturar porque os pais deixam de educar os filhos. Então, ele diz que tem... E eu acho curioso isso porque, enfim, eu estudo especificamente a antiguidade no Mediterrâneo e os estoicos reclamavam muito do primeiro século romano porque eles diziam ah, nós somos uma metrópole de um milhão e meio, nós somos cosmopolitas, mas nós estamos perdendo o mos maiorum, que era reverenciar os antepassados. Então, eu vejo o Marco Polan criando um pouco esse paradigma de uma mulher moderna, mas ele absolutamente não quer que a mulher volte para a cozinha. Ele diz, por que nós não nos reconectamos com o alimento, estabelecemos uma outra relação e voltamos à mesa? Então, eu não sei se isso já passou pela tua cabeça, essa relação do gênero com essa degradação de costumes, enfim, se isso faz sentido para vocês. É uma coisa que tem me apaixonado ultimamente esse estudo. Pode ser interessante, mas eu não reconheço isso como uma questão do gênero, eu reconheço isso como uma coisa da pressão do mercado de trabalho. Quer dizer, o clichê é a pessoa que sai do escritório e come em pé no balcão porque não tem tempo, porque quer voltar e que de noite come diante do computador. E são homens e mulheres. Na minha casa, se almoça, se janta. jantar nem sempre eu vou para casa e chego mais tarde como hoje. Enfim, mas estando, almoço sempre tem e jantar, porque é isso, é a hora de estar juntos, sempre tem toda razão. Mas eu não acho que isso tem a ver com o feminismo, eu acho que isso tem a ver com a precarização do trabalho. Que, aliás, o Congresso está querendo votar aí uma PEC para precarizar o trabalho no Brasil de novo. Em que cada um é o terceirizado de si mesmo e tem que se virar e comer vira uma atividade que você faz como encher o tanque de um carro no meio da corrida. Isso é a precarização da vida. Não é só do trabalho, é da vida humana. A desvalorização da vida humana. E podem crer, atrás disso vem violência. Porque se a gente desvaloriza a vida no sentido daquilo que nos torna, gostando do nosso dia a dia, minimamente, pode ser mais pobre, mais rico, mas tendo momentos de convívio, etc., de paz, de desaceleração. O meu último livro, que se chama O Tempo e o Cão e a Atualidade das Depressões, é um livro que eu fiz uma grande especulação, li um monte de coisas, claro, para estabelecer uma hipótese, pelo menos, entre o aumento das depressões no nosso século XXI e a aceleração da vida. Porque o tempo acelerado, quer dizer que você não é o tempo da experiência, é o tempo desvalorizado. Então, acho que a alimentação aí é um dos indícios dessa desvalorização, desse nosso uso do tempo, porque é sempre o tempo para algo. Fazer isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Um paciente meu falava isso, ele falava, eu vivo assim, parece que eu tenho que acordar logo, me vestir logo, tomar banho logo, escovar dente logo, eu faço xixi escovando dente, homem, de pé, e vou não sei o quê, e para chegar logo, para morrer logo, só pode ser, depois da cadeia, correr tanto para quê? Para morrer logo? Então, a vida vira um vazio cheio de atividades. E o que você falou sobre o funk, que eu também acho que tem um paralelo do desejo da mulher, que talvez se equivoque, mas deseja estar nesse poder. Eu sou a que vou sem calcinha, conquisto todo mundo, e talvez eu e elas, nossa, não saibamos o preço desse desejo, o que a gente tem que arcar depois que fez. Qual seria, se você já pensou, o poder do masculino e do feminino de valorizar esse outro tempo, do devagar? Porque eu penso assim, que o feminino imagético é um tempo mais lento, você gesta por nove meses, o homem ejaculou. Então, você gesta nove meses, vai criar, amamentar, mas não sei quanto. Então, sei lá, imageticamente, acho que o tempo da mulher é mais lento, é processual, apesar de dizerem que a mulher faz um monte de coisas ao mesmo tempo, como seria poder pensar sobre o outro poder, não o poder da sedução, do voo sem calcinha, então tem o funk, mas é porque eu quero ser a poderosa mesmo. Onde que a gente poderia encontrar esse outro poder, tanto no masculino quanto no feminino, quanto no masculino? Não sei dizer, eu não sei, a única coisa que eu gostaria é de pensar se a gente está usando poder como substantivo ou como verbo. Poder como verbo é muito interessante. O que nós podemos? Podemos muita coisa, mulheres e homens, até inventar novos jeitos de viver nessa coisa massacrante que está aí. Poder no sentido como substantivo ou poder, eu não sei pensar sobre isso. Eu não sei pensar, fazer a crítica do que está colocado, mas eu não sei propor qual seria outro poder, eu sinceramente não tenho a menor ideia. agora eu gostaria, porque eu acho que toda essa minha fala foi para quebrar um pouco essa expectativa, que é claro que ela é muito tradicional, então mesmo que nós não sejamos mais tradicionais, ela está em nós. Essa ideia de que a mulher, a nossa subjetividade é pautada pelo fato de que nós esperamos nove meses o filho, pelo fato de que nós mexemos a panela. Olha, na minha clínica, mulheres aceleradas são mais aceleradas do que os homens acelerados. Assim, tem as que não são aceleradas, tudo bem, mas quando uma mulher vira executiva, vira eu posso, nós podemos, usar o poder aí como verbo, tem mulheres aceleradíssimas, até ouvi-las é cansativo, tal ansiedade. Então, eu não vejo que a gente possa fazer esse efeito que essa fase do capitalismo agora é meio em crise, meio hiperdemandante, porque, na verdade, você trabalha muito para ganhar menos. Eu não vejo que a gente possa dizer que as mulheres lidam com isso melhor do que os homens. Eu vejo que as crianças sofrem mais. Agora, eu encontro semelhanças com a mulher que dirige a Argentina, com a mulher que dirige o Chile, com a mulher que dirige o Brasil e a sociedade que não aceita a mulher. Porque a mulher ainda é um mito. Não, a mulher tem que ficar no lugar dela, que é embaixo. Não é só no mercado de trabalho, não é só na relação sexual, mas é em tudo. Ela tem que ficar lá por baixo. É, talvez quando uma mulher é mandante... Estou certo ou estou errado? Não, talvez quando uma mulher é mandante, no sentido, ou presidente de uma empresa, ou presidente de um país, ou primeira-ministra, a revolta contra as políticas que ela faz pode ser a mesma se fosse um homem. Mas o tipo de agressividade que vem, eu concordo que é pior. É uma agressividade terrível, inclusive de outras mulheres. Eu vi outro dia uma matéria que 70% das mulheres não têm orgasmo, não sabem gozar, não sabem o que é gozar. E também vi da mesma matéria que a mulher tem capacidade orgástica muito menor que o homem. A comparação até que nós seríamos metralhadora, com vários tiros para serem dados numa mesma noite, numa mesma relação, e o homem é uma espingarda. E aí, essa matéria trabalha com a hipótese de que a mulher mesmo, muito poderosa, muito vitoriosa no trabalho, ainda é uma mulher frágil por conta do desconhecimento do seu próprio prazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do prazer da mulher sexual mesmo, que é o que, às vezes, o baile funk parece querer dizer, que eu estou aqui para gozar mesmo e eu gosto do conquisto do traficante. Olha, eu gostaria é que as pesquisas sobre sexualidade, sobre prazer de mulher, sempre, eu não sou especialista nisso de jeito nenhum, eu nunca fui sexóloga, nada disso, não estudo isso, mas como curiosa também quando eu leio, em geral a pergunta é prazer na relação sexual, com o homem, não é? Deve existir 0,0000 infinitesimal vírgula 1 de mulheres que não conseguem ter prazer se masturbando. Então, tem alguma coisa que não é da frigidez da mulher, é de alguma coisa que não rola ou que não combina no estilo sexual de mulher e homem, porque não tem mulher que não tem orgasmo na masturbação. talvez o diferencial seja que a mulher conhece o clítoris e o homem não quer nem saber, não é que ele não conhece, não quer nem saber, pode ser, exatamente, então não tem mulher que, então, eu acho que a questão aí é de intimidade, enfim, de um homem que está interessado no corpo da mulher, claro que é muito mais fácil ter prazer com um homem que você já conhece, já tem intimidade, você vai descobrindo o sexo junto, talvez seja muito mais difícil pra mulher ter o prazer num encontro fortuito que você não tem muita coragem de dizer o que você quer, faz um pouco de cerimônia, está querendo fazer uma pose também, finge-se muito no sexo, o homem não consegue fingir, mas a mulher consegue, essa é uma das poucas vantagens e desvantagens que nós temos sobre eles, nesse sentido que não é bom, não é bom porque você se aliena também no seu fingimento, mas você pode não sair, digamos, de uma relação com um cara de quem não conseguiu como homem, pode, uma vez que há rivalidade até nesse ponto, talvez as mulheres às vezes fiquem capturadas pelo seu próprio artifício, não sei se você compreende o que eu estou dizendo, quer dizer, se é fácil para uma mulher dizer, bom, deixa eu fingir logo para ele ficar tranquila e me deixar em paz porque não deu certo mesmo, já vi que não deu certo desse jeito, agora, eu acho que tem essa questão até hoje, olha, quando eu era jornalista, eu ainda sou, mas quando eu comecei a ser jornalista, me deram para resenhar um livro, não era o, era o relatório Hyde, vocês lembram, diz década de 70, que era uma longa pesquisa sobre mulheres, sobre sexualidade de mulheres, e o último capítulo era uma assurbação, e nesse último capítulo é que as mulheres falavam de que era muito melhor para essas mulheres porque elas descobriram o clítoris, não é que nenhuma mulher antes nos outros capítulos não tinha prazer com o homem, não é isso, mas o último capítulo, tudo bem, é um relatório americano, os americanos são meio puritanos demais, então, se desconfia um pouco das possibilidades de descoberta entre mulheres e homens na década de 70 naquela sociedade, talvez mulheres francesas tivessem outro depoimento, mulheres brasileiras tivessem outro depoimento, mas as americanas, o interessante é que o relatório vai todo meio técnico, é, assim, é bom, até que elas chegam no capítulo Masturbação e daí é maravilhoso, alguma coisa está errada na parceria, quando o melhor capítulo, tudo bem, isso é da década de 70, muita coisa pode ter mudado, mas eu me lembro porque eu fiz a resenha, então eu li inteirinho, alguma coisa estava errada na parceria, talvez porque durante séculos os homens não precisavam ter nenhuma educação sexual porque eles se casavam com mulheres virgens ignorantes do sexo e quem ia dizer para elas como era, eram eles e elas podiam morrer sem saber, mas também não iam saber que tinha alguma coisa errada, então, claro que a gente tem uma história muito longa para reverter, a culpa não é dos homens, isso foi a história da humanidade e uma história de ignorância, porque uma mulher que se casa virgem, a não ser que ela seja muito pessoalmente, tem algum diferencial de ousadia, ela vai fazer aquilo que o marido dela falou que é para fazer, e o marido também está acostumado a ter relações com prostitutas, estou pensando na década de 70, então, para ele também não tem essa de dar o tempo da mulher, esperar a mulher, isso está mudando muito devagar com a liberação sexual das mulheres, porque eu acho que até então os relatos de insatisfação de mulheres casadas no século XIX, também essa fase que eu pesquisei para a minha tese de doutorado lá, elas não sabiam o que era e o cara não sabia o que era o corpo delas, só sabia através de uma prostituta que fingia para se livrar logo, acho que as coisas podem melhorar muito, ele fala, por exemplo, de uma cultura que agora não lembro qual era, uma cultura indígena, em que os homens mais velhos faziam a iniciação sexual das meninas e as mulheres mais velhas faziam a iniciação sexual dos meninos, então, os meninos, não é aquela coisa do menino de 17 anos, atravessa a puberdade de casa com uma menina de 17 anos, é um menino de 17 anos que aprende aquilo que uma mulher de 30 ou 40 gosta, que já sabe um pouco da vida sexual e uma menina de 16, 18 anos que aprende com o homem mais velho que vai ter um cuidado com ela que talvez o menino de 17 não tenha, é uma tribo, não lembro infelizmente qual é, mas vocês vão ver isso no Tristes Trópicos, então, tem modos culturais diferentes de se lidar com isso e mesmo hoje, quer dizer, eu acho que as gerações de meninos que não tem mais sua iniciação sexual com prostituta, mas muitas vezes com namoradas por quem eles estão apaixonados, então toda a descoberta do corpo é maravilhosa porque estão juntos apaixonados descobrindo juntos, também tem uma mudança muito grande, não tem que ser desse jeito frustrante. Tem uma coisa que eu acho que é importante, que aí a gente não pode herdar todo o puritanismo norte-americano apesar do feminismo para nós ver de lá. fazer sexo é um fazer o outro de objeto, só que tem que ser os dois, não tem sexo, com licença, posso pegar aqui, dá licença, você se ofende, se eu segurar ali, não é assim, cada um tem que ter, a questão é se um só faz o outro de objeto ou se os dois podem fazer isso, aproveitar do que o corpo do outro pode dar. A diferença, acho que quando a gente fala fazer de objeto é quando um domina e o outro fica ali passivo sem saber se... Porque amar sexualmente é usar o corpo do outro. Se a gente começar a ter muito pudor com isso, a gente não goza, em todos os sentidos, não estou falando do orgasmo, a gente não goza de toda a potencialidade desse encontro de corpo, seja dois homens, duas mulheres, aliás, talvez seja por isso que os casais gays hoje em dia é que são portadores de uma boa nova erótica. Porque como não tem essa coisa, quem está dominando quem, dois homens ou duas mulheres, a liberdade de usar o corpo do outro sai desse politicamente correto que também é um freio. Acho que uma coisa é a gente respeitar, ninguém vai estuprar ninguém, ninguém vai invadir ninguém, ninguém vai machucar se o outro não quer, porque tem gente que gosta, e também está tudo bem, se gosta de sentir dor, a dor pode ser um excitante para algumas pessoas, mas se ficar uma coisa com muito medo do uso, do abuso, não tem sexo. Não sei se é chocante isso que eu estou te falando, mas... Você fez uma cara assim. É quando você fala o objeto do meu prazer, o objeto do meu desejo, não é objeto no sentido de coisa, não é objeto no sentido de despersonalizado, destituído da sua dignidade humana, é objeto no sentido de que é algo que você pode se apropriar, convolúpia, você tem liberdade com o corpo do outro. Se você tiver que pedir licença e saber e discutir cada toque, estou fazendo uma caricatura, claro, eu sei que as pessoas não fazem isso, mas vai ficando difícil, aí o menino se refugia na pornografia, que é onde ele sente que tem um pouco mais de liberdade, a mulher não se refugia porque não tem tanto uma cultura da mulher com a pornografia, mas pode ter, não tem nada de errado também na pornografia, o que ela não pode é ser o... quer dizer, não pode, não seria bom que fosse a nossa única via de liberdade sexual a pornografia, a gente tem que ter liberdade junto com o outro, mas eu não estou falando de objeto no sentido de fazer de coisa, estou falando no sentido de dois sujeitos que podem ser objeto um do outro porque querem, faz o que você quiser comigo, essa é uma frase muito boa do sexo, essa não é uma frase submetida, às vezes o outro não sabe o que fazer, você fala, sabe o que você quiser fazer comigo, outro fica, opa, meio muita areia para o caminhãozinho dele, mas essa é uma boa frase sexual, porque é você que concede e pede que ele faça, ou o contrário, o homem que fala com a mulher, isso para a mulher, é a intimidade sexual, enfim, mas não tem regra, estou aqui tentando resumir alguns tópicos aqui, a coisa mais difícil de fazer regra é o sexo. Eu só lembrei na medida em que você ia falando, quando você falou do conservador, de uma frase do Thomas Mann, num texto dele sobre o casamento, que é um elogio ao casamento, um belo elogio ao casamento, mas essa frase não tem nada a ver com o elogio ao casamento, ela tem a ver com o que você está dizendo agora, porque ele escreve no século XX, provavelmente a beira da segunda guerra, e ele diz, toda época que tem medo de si mesmo, tende a restauração, eu acho que nós estamos numa época que tem medo de si mesmo, pelas oportunidades que se abriram, pelos avanços que aconteceram, que a gente nunca sabe onde vai dar, pelos problemas novos que apareceram, nós estamos sofrendo uma crise de água numa região que nunca teve falta d'água, sim, teve falta d'água no sentido de que não chegavam as torneiras, mas não que esvaziavam a represa porque ressecou tudo em volta, então a gente está numa época de muito medo, já não é mais o medo da bomba que se tinha no século XX, que um dia alguém vai apertar o botão e vai... mas é o medo das consequências do nosso próprio progresso do jeito como ele foi feito, então acho que tem sim tendências, você pode entender essas tendências restauradoras em dois sentidos, também vai depender muito do rumo que a sociedade vai dar para isso, uma, vamos voltar um pouco para trás e ver onde é que a gente se perdeu para achar o caminho de novo, às vezes precisa, vamos olhar um pouquinho, foi tão veloz tudo, foi tão voraz tudo, foi tão sem pensar, vamos voltar um pouquinho, outra é, tudo que está aí é ruim, vamos voltar para trás, vamos voltar para trás para ficar lá, antes de existir democracia, antes de existir aumento da igualdade, antes de existir, vamos voltar para o tempo, senhor de escravo, perfeito, seguro, muito seguro para eles, vamos voltar para o lado dele, é isso, também acho que tem esses dois sentidos, tem uma elite que quer, que quer porque quer, de qualquer maneira, não é só manter esses privilégios, porque ninguém mexe nos privilégios da elite, é não ver ninguém chegando perto dela, é manter a desigualdade mesmo e tem tentativas restauradoras, até nas religiões, até na onda evangélica, que eu pessoalmente acho uma pobreza, mas de repente tem o sentido de buscar algo que possa nos pôr de novo no rumo, sempre é uma perspectiva mais progressista, se for assim. e aí Obrigado.